Eu vou jogar a bomba pra tu, que você vai ter que decidir. Você tá tendo agora uma chance, um convite pra entrar pra França, tá ligado? E largar a vida que você tem hoje de polícia. Mas tem que ser hoje, mano. Você não pode, tipo, parar, pensar. Se você quiser vir, você tem que ir lá pra delegacia, pensar, conversar com quem você quiser. E tem que ser hoje que você vai me dar a resposta se você quer entrar pra França, tá ligado? Posso ter a resposta agora? Com certeza. Quero sim, mano. Tá dentro? Oi, Geraldo. É isso, mano. Saiba que você tá sendo muito bem recebido. Conversamos hoje, conversamos ontem, conversamos antes de ontem. Geraldo falou. Você é mais que bem-vindo aí, tá ligado? Foi o anônimo mesmo. Foi o anônimo, Gerinho. Sem cubismo, sem cubismo. Bem-vindo à França. Bem-vindo, caralho. Que braço pra caralho.